O que é o Júnior? O avanço de Webberton, saiu o cruzamento, o Yuri bateu, e palma! Direita para o Nenê, está passando o Webberton. Nenê tocou para ele, fez o levantamento, olha o tiro, bom, a defesa do goleiro. Está dominando, o Webberton fez o cruzamento, o Raniel dominou, protegeu, foi para a individual, bateu, cruzado. O Webberton tentou um toque entre as canetas do Pedrinho, ainda o Webberton, boa jogada, Gabriel de canhota, bateu para o gol, gol! Faz boa abertura, o Webberton recolhe, cruzamento, foi direto! Sobrou no Matheus, passou o Webberton, Nazário, corta a luz, um batida, boa, a defesa do Carlos. É só rolar, rolou, bem pintou, agora o Webberton bateu, olha o gol, pega, Fernando! Boa jogada do João Lucas, cortou um, depois não passou pelo Webberton. Ele contra o Webberton tenta ganhar melhor para o lateral do Vasco. Muito bem agora o Webberton. Tenta acelerar o time da Ferroviária, para na marcação do Webberton. O Webberton acelera por lá o Lucas Oliveira. Quanto passa e erra, ela sobra com o Vasco, o Webberton. Nazário, de novo o Webberton, deu o tapa na frente. Lázaro Carlinho por baixo do Webberton. Sai para o jogo o Webberton. Estica a bola para o Nazário nas costas do Sanches, bolão para o Nazário. Apareceu o Matheus Barbosa. Aí o Webberton limpou a jogada do Murilo, passe preciso. O Webberton, belo drible. Juninho vai para a disputa antes dele, o Lucas. O Webberton, bom o toque. O Webberton cruza a cabeçada para fora. Conta a bola para o Webberton, no Mano Mano. Levantamento desviada, peg pintou. O Webberton não foi, agora foi. Fez o levantamento. Subiu, olha o Vasco, subiu, por ali o toque. Raniel fintou, ainda ele, abriu linda a bola. O Webberton cruzou, passa pelo MT. Bruno Nazário foi bem para roubar essa bola. Solta mais atrás da batida, pro do Webberton. Torre o Webberton. Vai para o Mano Mano com o Bull ou vai levantar na área? Foi para, não, foi para o Mano Mano. Driblou sensacionalmente, levou no fundo, pintou. O Vasco bateu para dentro, levou o do Nazário, virou. Voltou no Webberton, linha de fundo. Pedala atrás para dentro. O jogo fica bastante equilibrado nesse momento. O Webberton na antecipação. Para inverter, para virar o jogo na esquerda, tem a antecipação de o Webberton. Lançamento para o Lucas Oliveira. O Webberton dominou, girou com autoridade. João Vitor. Boa interceptação de o Webberton. Eles dizem que nós vamos demais. Eles dizem que é tão fogo. Eles dizem que é tão calmo. Mas eles dizem que não vem de longe. Eles dizem que é mais velho. Eles dizem que é um homem. From everything I've heard, she gets out of control And all the boys say she was sent from the heavens But I'm not too sure that this girl is a blessing She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind like a bad obsession She's got bad intentions She's got a body like a coaxin She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a coaxin She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me I want that body, baby, show me She's got a body like a coaxin She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a coaxin She's got a body like a coaxin She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me I want that body, baby, show me I want that body like a coaxin I want that She's got a body like a coaxin Obrigado.